Galo maior de Minas? Não, né? Calma, menos, né? Muito menos. Não, mas essa parada, vocês nunca vão me pegar, porque é o seguinte, eu tenho um respeito muito grande pelo Atlético Mineiro, pelo trabalho que eles fazem, enfim, essa rivalidade, na verdade, fica somente por parte da torcida, e, na verdade, o futebol mineiro, ele precisa do Atlético Mineiro forte, do Cruzeiro forte, do América forte, para a gente se destacar também no cenário nacional e internacional. Logicamente, cada um faz o seu caminho, mas essa rivalidade tem que ser sadia, saudável.